Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Emiliano Martinez, menos 2.50 E na defesa de Alexander Arnold, 3.70 Rubem Dias, 0 Zulman, 0 E o Walker, 0.10 E no meio de campo de Gavenberg, 2.90 Gibbswich, menos 0.40 E o Ateproze, 5.80 E no ataque de Salah, 1.90 Julian Alves, 2.0 E Hallad, 8.40 Hallad foi o capitão da equipe E o técnico, Pepe Guardiola, 10.75 E a parcial foi de 32.25 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato inglês no Premier League E aí, quanto você pontuou do seu time do campeonato inglês no Premier League? Deixe nos comentários E se for o vídeo, obrigado a todos que vivem aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva no canal, deixe o like E até o próximo vídeo Fui!